Bom galera, resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas que apareceram e esclarecer alguns pontos que não ficou muito claro no vídeo, no primeiro vídeo deu bastante repercussão, não sabia que o pessoal ia repercutir tanto, então eu queria esclarecer e trocar mais um papo sobre o carro, talvez alguns pontos que eu não falei, que eram importantes, hoje eu estou realmente dirigindo o carro, estou fazendo um trajeto aqui hoje é domingo, vou pegar até uma estradinha aqui, mas enquanto isso eu vou conversando com vocês, bom, primeiro ponto, algumas pessoas acharam que eu dei a entender no vídeo que esse carro aqui tem a mesma autonomia que o EYD, no caso o Dolphin Plus, e eu até revi o vídeo e tal para ver se tinha falado alguma coisa nesse sentido, mas realmente eu não falei, mas pode ter ficado alguma dúvida, ele não possui uma autonomia maior e nem a mesma autonomia, a autonomia desse carro é mais baixa, o que eu quis dizer é que pela falta de infraestrutura na estrada você vai acabar parando nos mesmos pontos de recarga, é como se os carros tivessem a mesma autonomia, mas isso não é uma culpa do carro da BYD, ele cumpre o seu papel de ter uma autonomia maior, porém não é uma autonomia suficiente para pular pontos de recarga rápida, além desse aqui, entendeu? Ele vai dar, se você pôr ele na estrada ele não vai fazer os 400 km, o BYD vai fazer, sei lá, 350 no máximo, se você andar bem tranquilo, você não vai conseguir pular um ponto de recarga de 200 a 250 km, você vai ficar no limite de chegar no próximo, então a chance é grande do seu carro ir para a plataforma, então você vai acabar parando no mesmo ponto de 200 a 250 km de distância que esse carro aqui vai fazer, então acaba que a autonomia dele para ficar uma autonomia realmente utilizável, que vai oferecer uma vantagem na estrada em relação a esse carro, teria que ser no mínimo 600 km, declarado, que seriam em torno de 500 a 450, 500 km no mundo real, né, porque o declarado não é o mundo real, então assim, é isso que eu quis dizer com relação a autonomia, e eu também disse que na estrada, na estrada não, desculpa, na cidade ele vai fazer autonomia assim, superior a esse carro, mas eu contrapusque, você vai recarregar o BYD usando na cidade, sei lá, a cada 7 dias, esse aqui ou a cada 5 dias, a diferença vai ser essa, a utilização vai atender da mesma forma, se você roda, sei lá, 400 km em um dia, todo dia, aí pode ser que o BYD seja a sua única opção, mas não é o caso de a maioria dos brasileiros, né, a gente roda normalmente, vai para o trabalho, volta, faz, passa no mercado e busca o filho na escola, enfim, é, em torno de, sei lá, no máximo 50 km por dia, a minha média, como eu disse no vídeo, é entre 30, 40, tem dia que eu rodo só 20, vou só trabalhar e volto, mas a questão da autonomia é isso, a dista aqui ele é com certeza mais baixa do que a da BYD, mas no papel, na prática, no dia a dia, tem esses pontos que eu coloquei para você, até porque você vai fazer uma viagem, se você optar por utilizar as estações não rápidas, você até vai conseguir utilizar essa autonomia maior do BYD, só que você vai parar numa estação, às vezes, que não é uma estação rápida, você vai aumentar seu tempo de viagem a cada parada, 10, 5, 6 horas, é impraticável, tem viagem, por exemplo, você já tem uma viagem de 8 horas, você fazer uma recarga de 5 horas, claro, você torna sua viagem, você aumentou sua viagem aí, muito, não é o normal da gente fazer, a gente quer parar o máximo, a gente, se for fazer uma viagem, sei lá, de 600 quilômetros, você parar duas vezes para recarregar na estação, e no máximo de uma hora, 40 minutos, só uma hora, uma recarga, senão fica impraticável, né, então assim, por isso que tem esse ponto, a infraestrutura do Brasil, não é culpa do carro, entendeu, então que esse ponto fique bem esclarecido, outro ponto, relação ao seguro desse carro, o seguro desse carro ficou em torno de 30% a mais do que o valor do meu carro anterior, mas ele também tem em torno de 30% a mais de tabela FIP, porque muita gente não sabe, mas como é que funciona esse carro, ele está em promoção, ele está a 159 mil, eu também comprei em promoção, comprei a 199 mil, o valor original dele é 259, como é que fica a tabela FIP? A tabela FIP não prevê essas promoções, né, então a tabela FIP dele fica, eu não sei se é 210, 215, mas é mais do que 200, então o seguro vai entrar em cima da tabela FIP do carro, entendeu, até que essa tabela abaixe no valor da promoção, eu não sei quanto tempo demora, mas se você comprou o carro, você não vai esperar, né, então, por esse motivo, você vai pagar um seguro, um valor em torno desse aí, tá, aí você tem que fazer o cálculo, quanto que seria para o seu perfil, um outro ponto que ficou um pouco mal esclarecido, foi que no final do vídeo eu dei os motivos porque que eu optei por esse carro, e algumas pessoas acharam que eu falei mal, de chinesa, enfim, não foi esse o ponto, o carro é excelente, o carro da BYD, inclusive eu ouvi falar que eles fazem bateria para a Tesla, não sei se é verdade, mas o carro é muito bom, mas é uma marca, infelizmente, ainda desconhecida para nós brasileiros, e eu vou explicar uma coisa para vocês que estão querendo comprar um carro elétrico, está uma hype de carro elétrico agora, é o futuro, os preços baixaram, vamos parar de comprar carro a combustão, enfim, cara, você vai fazer uma aposta, tá, primeiramente você já vai fazer uma aposta, porque você está adotando uma nova tecnologia aqui no Brasil, que é o carro elétrico, a gente está sendo as cobaias aqui, os primeiros carros elétricos que estão rodando aqui, já existiam alguns, mas era uma raridade, você nem via na rua, assim, coisa mais de, early adopter, que a gente fala, né, no inglês, que seria quem adota primeiro, mas a gente está sendo a primeira, a segunda leva de adoção desses carros, agora que eles popularizaram, a gente está adotando, é, a gente está realmente testando no mundo real, como é que vai funcionar isso daqui, então, o carro elétrico, a gente está apostando o que? Que vai aumentar a infraestrutura, que não vai ocorrer taxações, que vão inviabilizar a venda desses carros daqui a dois anos, e a gente fique com bombas na mão, que ninguém quer, né, porque pode acontecer, por causa da Petrobras, por causa de motivos políticos, que eu não vou, é, realmente discutir aqui, mas, essa é a primeira aposta que a gente está fazendo, e se eu escolho uma marca chinesa, eu estou fazendo uma aposta dupla, entendeu, eu estou apostando na tecnologia, que ela vai alavancar aqui no Brasil, que vai dar certo, e que essa marca vai prosperar, então, assim, eu, achei por bem, correr o risco menor, que foi, pelo menos, já que eu adotei esse carro aqui, essa tecnologia, que eu não sei, se eu vou ter no futuro, infraestrutura, para manter esse carro, a um longo prazo, que eu, que eu tenho um carro, que eu tenho certeza, que ele vai ter peça, que ele, que ele tem uma rede de concessionárias, muito grande, que ele tem um reconhecimento, da marca no mercado, né, então, assim, eu preferi, ir por esse caminho, não desmereci, em momento nenhum, nenhuma marca chinesa, parece que tem outras, até que vão entrar no Brasil, no ano que vem também, trazendo mais carros elétricos, mas o que eu quis dizer, é que a concorrência, não vai ficar parada, você pode ver, que veio o boom agora, de SUVs, esse boom recente, relativamente recente, né, de alguns anos para cá, em que todas, e fez sucesso com, com a Ford, né, começou com a EcoSport, e tal, começou a vender muito, aí todas as marcas, hoje em dia, trouxeram seus SUVs, e é o carro que é mais vendido, então, as outras, não vão ficar paradas, eles estão perdendo o mercado, perdendo tempo, para as chinesas, então, assim, o que eu quis dizer, no vídeo, seria que, pode muito bem, acontecer, e eu creio, que vai acontecer, as marcas, trazerem carros, também, igualmente atrativos, por valores parecidos, e uma credibilidade, muito maior, no mercado, isso vai afetar, a gente lembra, da Jack, quando ela chegou, com carros, na época, eu esqueci o nome do carro, mas até apareceu no Faustão, ele tinha muito mais acessórios, um acabamento legal, um preço muito bom, o carro vendeu bastante, mas a marca, por si só, ela se queimou no mercado, ela não conseguia dar manutenção, as peças demoravam demais, a chegar, então assim, aconteceu isso, a gente achou que ia para frente, e não foi, os elétrons, pode acontecer a mesma coisa, a gente tem que lembrar, que a gente está só trocando, uma motorização, a gente não está reinventando a roda, a gente precisa, de infraestrutura no Brasil, para que ela aconteça, e se ela não acontecer, que a gente tenha na mão, um carro que seja, pelo menos consolidado, que ele vai ser, você vai conseguir dar manutenção, você vai conseguir peças, né, porque muitas já vieram para o Brasil, e sumiram do mercado, deixaram quem comprou os carros, tendo que entrar no AliExpress, e para comprar as peças, entendeu, uma coisa difícil para caramba, que, imagina num carro elétrico, tem peças assim, dificílimas de achar, se a marca não estiver dentro do seu país, né, então tudo isso, tem que ser pensado, cara, não vamos ser fã de, fã boy de marca, ah, porque, nossa, o carro está vendendo, eu tenho que comprar, cara, outra coisa, se o seu carro está atendendo, atualmente, te recomendo até esperar, o vídeo que eu fiz, é para quem realmente, já está disposto, a comprar o carro elétrico, porque, igual eu, eu tenho, eu tinha créditos, né, de, de energia solar e tudo, para mim, compensava demais, eu comprar o carro elétrico, porque eu ia praticamente parar, de gastar com combustível, esse foi o meu motivo, se você não tem um motivo parecido, não compra um carro elétrico agora, mantenha o seu combustão, que você tem, toda a infraestrutura no Brasil, em qualquer lugar que você for, vai te atender, e aguarde para ver, para onde o mercado vai andar, né, e se você realmente, quer ter um carro elétrico, cara, eu posso, eu acho legal, atende o meu dia a dia, e eu não faço tantas viagens assim, quando eu faço, é para locais que tem infraestrutura, que tem carregadores rápidos, olhe, os dois carros, ou os três, né, que agora tem três marcas, mainstream, que estão vendendo, agora a Peugeot, com essa promoção, ela entrou de novo, de novo no mercado, e a BYD e a GWM, né, aí, com relação aos carros híbridos, híbridos, eu não compraria, essas marcas, eu compraria um híbrido mais, mainstream também, mas não é o que eu queria, eu queria um 100% elétrico, porque para mim, um híbrido ia ter que colocar gasolina do mesmo jeito, não adianta, se eu fosse comprar dessas marcas, eu compraria com certeza um elétrico, então eu vejo realmente, que a gente tem que parar para analisar todos os pontos, né, com tudo isso, com tudo isso que eu coloquei, é, você vê o que é melhor para você, né, cada um vai pesar um ponto mais que o outro, alguns não se importam com essas coisas que eu me importei, mas se importam muito com o carro que tem uma bateria superior, né, aí realmente, você vai tender para o lado dos chineses, né, porque eles já vieram já com o melhor que eles tinham, para poder entrar no mercado muito alavancado, mas a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser um tiro no pé, né, despejando o carro no mercado, não tem infraestrutura para atender, estão falando que vão abrir, não sei quantas fábricas vão comprar, não sei, empresas de manutenção, de carros, enfim, como vão especializar essas pessoas, né, tecnologia desses carros aqui, a gente não tem praticamente, oficinas de manutenção disso, né, então fica a critério de vocês, o que é realmente melhor, eu se eu tivesse comprado esse carro, fosse o único comprador desse carro no Brasil, mesmo assim, eu ainda estaria satisfeito, estaria aqui falando a mesma coisa do carro, não tem problema, porque eu escolhi adotar o carro, eu escolhi ser um dos primeiros, né, o que eu quis fazer foi colocar um ponto de, 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 de dono do carro, que não tinha, tinha pontos da Europa, de canais europeus, em que o clima é diferente do Brasil, o clima influencia demais, carro elétrico, lá eles estavam rodando no frio, davam uma autonomia bem baixa, mas o que muita gente não sabe, é que o carro elétrico, ele tem uma faixa ideal, de utilização, e ele é muito sensível, à temperatura, muito mais do que carros a combustão, tá, então a faixa ideal, é 25 graus, seus, em temperatura externa, e conforme vai baixando, você vai perdendo bastante autonomia, quando chega por volta dos 10, 5 graus, você pode perder até 30% de autonomia, e se cai para negativo, temperaturas negativas, geralmente você perde 50% de autonomia, para temperaturas mais altas, em torno de 35 graus, você vai perder ali uns 10%, a perda é um pouco menor, mas a partir dos 40 também, já perde bastante, então, é outro ponto também, que não é falado, não sei por que ninguém fala isso, mas é um sistema do carro, quando a temperatura está baixa, o carro é obrigado a utilizar, o aquecimento para aquecer as baterias, esse aquecimento gasta muita energia, e também quando o carro, quando está muito quente lá fora, ele tem que usar o sistema de resfriamento das baterias, o sistema que consome menos energia, mas mesmo assim ele consome, né, então esses reviews que tinham desse carro lá fora, não são realidade aqui para o Brasil, esse que eu passei no vídeo, é a realidade de quem utiliza esse carro aqui no Brasil, o que é o Brasil? Obrigado! Obrigado!